vascaíno e vascaína hoje é o grande dia cara meu irmão não tem como eu demonstrar a felicidade que nós aqui no canal estamos sentindo porque hoje é hoje você no caldeirão vai conhecer o seu ganhador uma viagem com tudo pago pelo nosso canal para conhecer são januário uma viagem com tudo pago pelo nosso canal você no caldeirão conhecerá hoje o seu ganhador ou ganhadora ainda dá tempo de participar oito da noite começa a nossa live super live do sorteio você ainda pode estar dentro participando dessa grande oportunidade então faz o seguinte no primeiro comentário fixado aqui embaixo está o link que te leva direto para a campanha você no caldeirão aqui na descrição tem o link do grupo de whatsapp da campanha para você participar então cara realize esse sonho corre lá participa porque o sorteio será hoje daqui a pouco é o grande dia não tem mais o que falar você tem que participar disso o quanto antes bom atualizando em relação a estrela bet mandamos mensagem para eles agora a pouco para saber sobre a solicitação lá é de talvez finalização da nossa parceria e em breve traremos para vocês novidades ou de um novo parceiro ou de uma renovação com estrela bet isso tudo está acontecendo enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo da tarde para vocês no vídeo da tarde de hoje obviamente vamos falar um pouquinho sobre o gigante da colina eu vou falar sobre 777 porque o bicho está pegando todo mundo sabe aí que tomou os ativos a 777 que estava devendo dinheiro a ela muito dinheiro está passando por problemas lá e colocou os ativos à venda o vasco é um deles vamos falar dessa situação também vamos falar do time do vasco da gama o vasco está de folga até quarta-feira então para você saber de tudo sobre o gigante da colina sobre o paiê sobre o coutinho você vai fazer uma coisa simples não te custa nada vai aqui no like dá sua martelada deixe seu like cara é muito importante para a gente que você deixe sua martelada no like aqui com o nosso canal nos ajude a seguir nesse crescimento aqui no canal pois vascaímos estamos indo para 80 mil então está muito fácil você dar aquela moral deixa aqui embaixo no comentário a sua opinião em relação a tudo que vai ser falado aqui porque hoje eu acho que vai ser o último talvez o último vídeo que eu vou falar sobre 777 eu não aguento mais falar dessa empresa nefasta que por aqui passou é um tema que já me adoeceu já fiquei doente já tive crise com pressão e etc por conta de todo o estresse que isso gera na gente então espero que seja um dia de esquecer esse assunto de uma vez por todas até porque agora é com a equipe ela que manda ela comanda o dinheiro então espero que você do outro lado entenda o que vai ser falado aqui nesse vídeo da tarde bom estilo live tá percebendo eu tô aqui no estúdio da live vou poder colocar as coisas na tela vamos bater um papo eu vou passar pela net vasco também mas em primeiro lugar eu vou passar pela net vasco porque eu quero ler a notícia que tá lá no ge é também é o tal da jose mar futebol né em relação a 777 e aí eu comento sobre esse tema e a gente finaliza falando sobre coutinho pai e volta do vasco aos treinos na quarta-feira show de bola beleza então vou puxar para tela nesse momento enquanto isso você vai no like cara deixa o joinha deixa um comentário aqui embaixo a respeito do vídeo do nosso canal porque ajuda muito nosso trabalho a seguir crescendo estamos indo para oitenta mil inscritos aqui no canal hoje vai cair bom vamos lá notícia do ge o site norueguês josimar futebol voltou a publicar informações sobre a 777 partners empresa afastada judicialmente do controle da safra no vasco desde maio desse ano a companhia norte-americana que enfrenta processos na justiça e agora é controlada pela e cap está à beira da falência por isso a seguradora colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda mas há dificuldade para encontrar possíveis investidores a reportagem aponta que a e cap colocou a venda até um luxuoso eate chamado 777 anteriormente propriedade de estilo em pasco um dos fundadores por 1.8 milhões de dólares papo aí de 9.8 milhões de reais além disso o jato particular utilizado pelos executivos para viajar pelo mundo avaliado em 109 milhões de reais também está sendo vendido clubes de futebol os ativos da 777 no futebol agora são controlados pela e cap que tem dialogado com o vasco em busca de um novo investidor para o clube carioca a empresa solicitou um estudo de viabilidade para a venda de todas as equipes de futebol do grupo o grupo está saindo e não sei o que fará disse blasques acrescentando que três ou quatro empresas demonstraram interesse no gênero quando a informação de venda futura venda do gênero foi divulgada na semana passada de acordo com a reportagem da josimar futebol a e cap tem encontrado dificuldades para vender os clubes entre eles o vasco o maior empecilho é o processo movido pelo fundo inglês leander hall que tem recentemente aliás que recentemente entrou na justiça dos estados unidos como eliminar para dissipação de ativos da 777 a depender da decisão judicial a equipe pode ser impedida de negociar os clubes da empresa de wonder e páscoa o clube da 7 o único clube da 777 com negociação avançada é o headstar da França que pode ser vendido para steve paliuca dono da atalanta e de parte do boston celtics da nba além do vasco gênua redstar a 777 comprou recentemente o estandarte liés o hertha berlim o melbourne victory e o sevilha que é sócia minoritária lá no clube espanhol a reportagem ainda conta ainda com os problemas da 777 muito afora tem contagiado os clubes né em maio de este ano a equipe tomou um empréstimo de 40 milhões de dólares 218 milhões de reais para manterem em operação as equipes de futebol o dinheiro foi concedido por uma empresa do dono do chelsea toddy boerhai aí não sei se eu falei certo a uma taxa de juros de 46 por cento boerhai boerlai acho que é boerlai boerlai sei lá no entanto tem interesse na compra dos não tem interesse na compra dos clubes da 777 até porque o cara emprestando dinheiro a uma taxa de juros de 46 por cento obviamente ele não vai querer mesmo comprar nada da empresa a empresa deve muito a ele ele pode ele poderia estar lá o dedo ficar com todos os clubes com uma taxa de juros 46 por cento é um absurdo apesar das dificuldades a equipe tem pressa para se desfazer das equipes de futebol segundo a josimar a seguradora aceitou receber imediatamente 66 milhões de libras 473 milhões pelos empréstimos feitos ao everton que superam 200 milhões de libras 1.4 bilhões de reais para ficar com a quantia de imediato a equipe topou que o valor restante fosse convertido em ações preferenciais na venda do clube inglês aos americanos do grupo franckin que é o grupo que está lá comprando agora o everton gente que loucura ela foi despejada nos estados unidos a 777 recentemente a 777 foi despejada de seus escritórios em miami em newport beach por não pagar aluguel há problemas judiciais em diversas frentes o tribunal inglês por exemplo ordenou a liquidação da filial em londes e tirou a empresa do controle do london lions time de basquete do cor a dona na capital britânica além disso a 777 asset magnemens não sei falar inglês da qual pasca diretor do avião liquidante voluntário na inglaterra outra empresa subsidiária da 777 a efoa entrou com pedido de falência nos estados unidos e a companhia aérea econômica do grupo bonza está sendo encerrada na austrália a reportagem revelou outro processo contra a ex-controladora do vasco dessa vez movido pela obra capital magnemens sabe que eu não sei falar inglês contra a 777 e estive em pasco em que acusa a empresa de transferência fraudulenta de duas subsidiárias ricas para pasco em novembro de dois mil e três a tentativa é recuperar esses ativos para ajudar a pagar uma dívida de 20 milhões de dólares 109 milhões de reais uma audiência sobre esse caso foi marcada para o dia 19 de novembro fonte é a josimar futebol essa matéria uma matéria do globo esporte e eu peguei aqui no na net vasco melhor site de notícias do vasco da gama para que você pudesse estar ligado outra notícia que chamou atenção é aqui ó o vasco já está promovendo via sócio gigante o jogo de volta na semifinal contra o atlético mineiro no dia 19 de outubro mesmo com a situação lá da ação do vasco né no supremo tribunal de justiça esportiva contra a situação dessa mudança que sim atrapalha o vasco o vasco vai ter que jogar contra o são paulo com o time reserva porque tem o jogo contra o atlético se não fosse assim se fosse invertido o calendário o vasco jogaria com o time espular contra o atlético e também com o time espular contra a equipe do são paulo o vasco não perderia aí provavelmente uma rodada do campeonato jogando com o time reserva porque os caras mudaram a data isso atrapalha o vasco diretamente no campeonato brasileiro coloca o vasco ali numa situação de ter que jogar com uma equipe reserva em um jogo difícil contra uma equipe que todo mundo sabe é um time bom a equipe do são paulo né uma boa equipe e o vasco pode aí perder o jogo perder três pontos do brasileiro simplesmente porque inverteram a data entenda o vasco jogaria contra o atlético mineiro na quarta-feira com né na quarta-feira do dia 16 ou quinta-feira 17 o vasco jogaria com o time titular contra o atlético na decisão se classificando iria jogar contra o são paulo no final de semana com o time titular também não precisaria jogar nenhum jogo com a equipe alternativa mas o vasco tendo o atlético mineiro no sábado e o são paulo na quarta-feira ou na quinta-feira o vasco terá necessariamente que jogar com a equipe reserva justamente para evitar risco de lesões e etc e também uma viagem para campinas para jogar essa partida então estão prejudicando o vasco na cara dura e o vasco não está quieto está esperando aí uma resposta do STJD em relação ao gigante da colina o vasco tá de folga até quarta-feira o rafael paiva deu folga após o jogo de sábado então os caras têm sábado domingo segunda terça quatro dias de folga para descansar curtir a família relaxar e voltar com a cabeça no lugar para disputar essas partidas necessárias de campeonato brasileiro copa do brasil sabemos o tamanho da necessidade o tamanho do que serão essas partidas então o vasco terá que se dedicar bastante até lá o vasco espera recuperar felipe pontinho dmitry paier tê-los 100% fisicamente para essa sequência é importante até porque o vasco enfrenta o atlético mineiro no sábado com a mentalidade que é a seguinte se passarmos de fase vamos brigar por esse título até o fim não tem outro jeito aqui é vasco vamos bater no peito e vamos para cima se o pior acontecer eu não gosto de trabalhar com essa possibilidade o vasco já vai levantar a cabeça e partir para cima de buscar a vaga da libertadores no campeonato brasileiro acho que não vai mais olhar para baixo só olhar para cima gigante da colina tem jogadores muito motivados depois da partida contra juventude houve muita cobrança no vestiário discussões certas não erradas de forma a melhorar buscar melhorar vasco entende que foi um resultado muito ruim contra juventude empatar em junho januário ainda mais nas circunstâncias que isso aconteceu então você do outro lado vai ver um vasco cada vez com mais disposição e um rafael paiva tomando decisões em relação a jogadores que vem caindo de produção como lucas piton que vem caindo vertiginosamente de produção nas últimas partidas jogadores como maximi domingues fez uma partida correta contra a equipe do juventude e pode estar buscando espaço ou a volta do jair jogador que pode voltar a ganhar minutagem após um longo período de lesão rafael paiva vai tomando muitas decisões ao longo dos próximos dias em que teremos aí data fifa vasco não joga nesse final de semana o vasco voltará a jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do são paulo em campinas lembrando no outro sábado sem ser esse agora o outro vai enfrentar a equipe do galo em são januário caso o stjb não mude a questão das datas beleza vascaína vascaína ficou bem explicado você no caldeirão é hoje resultado do ganhador ou ganhadora que vai conhecer são januário com tudo pago pelo nosso canal tá fácil tá simples primeiro link tá ali no fixado nos comentários clica lá garanta sua cota participe porque hoje daqui a pouquinho estará no ar o resultado final beleza agradeço a você pelo carinho por estar aqui conosco por aqui eu finalizo nosso vídeo martelo do like um abraço do edu canelas a gente se encontra e valeu agora é só encerrar né fui